Oh coração apaixonado, aqui também tem sentimento, vamos beber, vamos beber Eu sou vaqueiro e moro no interior, ela é estudante e mora na cidade Ela tem dinheiro, filha de doutor, se forma esse ano na faculdade Ela sabe bem, não tenho dinheiro, sou apenas vaqueiro, cuido da boiada Na sua esfera veio passear na roça, se apaixonou pelo vaqueiro, pela vaquejada Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado e bota a boa no chão A fila é do fazendeiro, quer que o vaqueiro seja um do padrão Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado e bota a boa no chão A fila é do fazendeiro, quer que o vaqueiro seja um do padrão Oh meu esporte é todo o Brasil, vamos beber, vamos beber Eu sou vaqueiro e moro no interior, ela é estudante e mora na cidade Ela tem dinheiro, filha de doutor, se forma esse ano na faculdade Ela sabe bem, não tenho dinheiro, sou apenas vaqueiro, cuido da boiada Na sua esfera veio passear na roça, se apaixonou pelo vaqueiro, pela vaquejada Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado e bota a boa no chão A fila é do fazendeiro, quer que o vaqueiro seja um do padrão Eu sou vaqueiro, meu esporte é vaquejado e bota a boa no chão A fila é do fazendeiro, quer que o vaqueiro seja um do padrão Música